Oi, oi amigos! Como vocês estão? Tudo certo por aí? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como acordar mais cedo. Se você é daquelas pessoas que ainda fica enrolando pra conseguir dormir cedo e aí sim acordar cedo, aproveitar o dia, ser mais produtivo. Se você já percebeu que passarinho que acorda cedo, bebe a aguinha limpa e tá querendo mudar os seus hábitos noturnos para diurnos pra aproveitar realmente o dia, pega esse vídeo, pega essas três dicas que eu vou dar pra você. Eu já acordo cedo faz bastante tempo, pelo menos uns quatro anos aí. Acordo cedo, cedo de verdade. Eu, quando saí da faculdade, eu estudava de noite, então eu sempre dormia depois das onze, quase meia-noite e eu acabava acordando sete, oito horas, porque tinha que acordar, né? Mas assim, ia me arrastando ali durante o dia, nunca me sentia realmente produtiva. Quando eu comecei a fazer os meus horários como autônoma, eu entendi que eu podia acordar mais cedo pra aproveitar o período da manhã que eu tinha percebido que era o meu melhor horário de produção. E foi o que eu fiz. Eu li o livro Milagre da Manhã, entendi que a importância de abrir espaço ali na minha agenda para fazer bons hábitos e comecei a fazer. Vi que realmente só a decisão de acordar mais cedo fez com que eu mudasse muito a minha mentalidade de produtividade, do que eu posso vencer, de todos os desafios que eu posso vencer no meu dia. Isso foi muito positivo, teve reflexos positivos em todas as áreas da minha vida. E é por isso que, com essa experiência de anos acordando mais cedo, eu vou te trazer três dicas pra que você também consiga acordar mais cedo. E a primeira dica tem muito a ver com o porquê você quer acordar mais cedo. Existe realmente uma importância por trás dessa sua decisão, uma importância quase urgente? Ou você tá querendo imitar alguém ou porque você ouviu falar que é bacana? É preciso, nessa primeira dica, ter clareza do porquê você tá acordando cedo e clareza também do que você vai fazer assim que acordar. Então, se o despertador toca e você sabe exatamente qual é o seu primeiro passo do dia, você concorda comigo que é muito mais fácil quebrar a resistência do conforto da cama? Agora, se você acorda e muita gente passa por isso, acha que por ter acordado mais cedo, tem mais tempo, então pode dar uma mexidinha mais ali no celular, pode dar uma enrolada mais. E ao invés de curtir o tempo de tomar o café da manhã, por exemplo, com mais tranquilidade, fazer exercício físico com mais tranquilidade, acaba se perdendo nas redes sociais. Então, essa clareza do porquê você tá acordando cedo e o que você vai fazer assim que você acordar e logo depois e depois e depois, faz com que você realmente aproveite a decisão de acordar mais cedo. Então, tenha clareza da importância daquela mudança de horário dentro da sua vida, essa é a primeira dica, e clareza também material. O que eu vou fazer claramente assim que eu acordar? Eu, por exemplo, saio do quarto, é a primeira coisa que eu faço. O despertador tocou, eu não paro pra pensar, nossa, tá frio, tô com preguiça, eu dormi pouco, eu não paro pra pensar absolutamente nada disso. Eu simplesmente levanto da cama, saio do meu quarto e vou beber um copão de água que eu deixei preparado no outro dia. Esse é meu gatilho pra acordar e ele funciona muito bem há tanto tempo que hoje em dia a resistência do acordar não é mais tão dolorosa como já foi. Por isso, é tão importante você ter clareza do que você vai fazer. E aí, eu sei que eu vou beber água, depois eu vou fazer as minhas afirmações, depois eu já vou me arrumar pra fazer os exercícios físicos do dia. E depois que eu chegar do exercício físico, tá tudo ali organizado pro meu dia correr da melhor forma possível, já consciente dos meus objetivos de longo prazo. Certo? Então, primeira dica, muita clareza. A segunda dica, e essa é extremamente importante, porque não é pra acordar mais cedo e viver como um zumbi. Pelo contrário, é pra você ter uma boa noite de sono, um sono, uma quantidade de horas de sono ali, que não seja nem além, nem aquém do que você precisa, pra que você viva o dia de verdade com a máxima da sua performance e da sua energia. Mari, quantas horas de sono eu preciso dormir? Vai depender muito de pessoa pra pessoa. A minha ideia é que você faça testes. Eu, por exemplo, percebi que eu preciso dormir de sete a sete horas e meia por dia. Se eu passo disso, ou seja, se eu chego às oito horas, que é o que todo mundo fala, né? Que é o indicado pra todo mundo. Mas se eu chego às oito horas, eu vejo que eu fico meio sonolenta. Por quê? Porque libera mais do que é o necessário o hormônio do sono. E aí eu fico meio devagar. Sabe aqueles dias de feriado, assim, que você dorme 14 horas direto? E aí você acorda e o dia é extremamente preguiçoso e lento? É exatamente isso que acontece quando você dorme demais. Você fica meio preguiçoso e lento. Mas é óbvio que se você também dorme de menos, não funciona. Por quê? Porque a privação do sono, ela é nociva até mesmo pras suas tomadas de decisão. De decisões. Então, acaba que você precisa conseguir ali, por meio de teste, você vai tentar. Hoje eu vou dormir nove e meia, vou acordar às cinco. Dormir ali sete horas e meia, acredito que seja isso. Dormir esse tempo, funcionou? Eu tô bem? Eu tô precisando de mais horas de sono? O que que tá acontecendo? Aí você vai fazendo um teste, vai mudando de meia em meia hora ali pra ver o que funciona melhor pra você. E aí, percebam que eu falei que você precisa pra acordar cedo, no horário que você se determinou, você precisa também dormir cedo, no horário que você se determinou. O que que acontece? Muitas pessoas que se colocam no horário fixo pra dormir acabam começando a enrolar, que é o que acontece hoje. Eu enrolava muito antes de dormir. Eu sabia que eu tinha que dormir mais ou menos dez horas, mas começava a enrolar, via outras coisas pra fazer, parecia que vinha uma energia, sabe-se lá da onde, eu queria fazer um monte de coisa. Enfim, fica ansioso, fica com a cabeça trabalhando e não consegue deitar na cama e realmente apagar. O que que eu faço pra resolver esse problema? Ritual do sono. O ritual do sono é mais um gatilho. É um gatilho pra que a minha mente entenda que o dia acabou, que ela pode descansar, que ela pode parar de pensar, que ela pode se acalmar e dormir na paz, na tranquilidade, ter uma boa noite de sono, que isso também é super importante. O meu ritual do sono, ele já mudou algumas vezes, mas o ideal é que você entenda um padrão, estabeleça um padrão ali seu, e faça todos os dias a mesma coisa. Qual que é o meu padrão? Eu gosto de, quando tá mais calor assim, eu tomo um banho pra relaxar, eu rezo o terço, eu faço um chazinho, tomo um chazinho de boa, e eu substituí o hábito de mexer no celular pelo hábito de ler um livro antes de dormir. Porque eu percebi que se eu mexia no celular, eu tinha dificuldade de pegar no sono, e também a minha noite de sono era um pouco picotada. Por quê? Porque o celular, por mais que você ache que você tá descansando ali, vendo algum entretenimento, alguma coisa, você tá o tempo inteiro enfiando novas informações na sua mente. E essas informações sendo recebidas, faz com que a sua mente não pare de trabalhar, e aí é muito mais difícil de desligar e de dormir, certo? Além do que, tem a luz azul, que também atrapalha a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. E a terceira dica que eu quero dar pra vocês, na verdade, é uma dica com várias diquinhas, que é pra você começar a facilitar o que é difícil. Então, quando você acorda logo cedo, e você quer apertar o soneca, por que não mudar o som do seu despertador pra que a sua mente não esteja acostumada? Tem muita gente que deixa o despertador tocando por horas e horas e continua dormindo. Então, muda o som do seu celular, deixa o celular, o seu alarme, seu relógio, enfim, longe de você, pra que você tenha necessariamente que levantar da cama pra desligar. Existem também alguns aplicativos que podem te ajudar a acordar cedo ao som do primeiro despertador, porque tem uns que tem uma continha matemática pra fazer, tem uns que tem que tirar foto de alguma coisa, enfim, alguma coisa você pode facilitar o difícil que é levantar da cama. Faça o que for melhor pra você. Outras dicas. Já deixar a sua roupa do outro dia preparada. Tirar o pijama é sempre uma boa pedida para gatilho de acordar. Então, tira o pijama, já coloca uma roupa mais estruturada, pode ser pra você fazer exercício físico, pode ser pra você já começar a trabalhar, mas já escolha essa roupa no dia anterior, porque se você passar pela resistência de ah, eu tenho que escolher a roupa, tenho que levantar, tenho que pensar o que eu vou fazer primeiro, você acaba tendo uma resistência ainda maior, mais difícil ainda de acordar. Então, facilite o difícil. Também é facilitar o difícil quando você deixa a luz do dia chegar pela sua janela, deixa a janela meio aberta, não deixa blackout na janela, porque daí a luz do dia te avisa, ó, agora é hora de acordar. Isso tudo facilita o difícil e funciona muito bem na prática, tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir, do fundo do coração, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo ideias para o próximo vídeo. Eu vou pedir para os meninos deixarem uma live sobre acordar cedo com mais dicas como essa, mais completas, mais detalhadas para você assistir, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.